emissoras do rádio. casos de covid. Dezenas de casais são presos em um motel no Chile por descumprir em quarentena. Suicídio. Enfermeiro do vinte e oito de agosto é encontrado morto dentro de casa na Vila da Prata. Ajudante de obras foi brutalmente assassinado por pistoleiros da motocicleta no Parque São Pedro. PM é morto a tiros por criminosos e mortos durante uma tentativa de assalto a um frigorífico no Parque 10. O Jornal da Manhã retransmitido por vinte e seis emissoras de rádio e vinte serviços de som, setenta e dois anos no ar, começa agora. Cinco horas e cinquenta e um minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarãs. Correio na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Tabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Coréia Nuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Fumá FM Nova Lipona. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Achinim Distrito de Borba. Maripá FM ponto com em São Sebastião do Atuma. Cinco horas e cinquenta e dois minutos. Fiema Chat. Fiema Chat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus está dois minutos atrás da hora solar aparente. A duração do dia hoje será de doze horas e um minuto. É de noventa por cento a probabilidade de chover trinta milímetros prevê o clima tempo. A temperatura que é de vinte e quatro graus será máxima de trinta graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e sete por cento. Os cantos estão calmos com cinco quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira vinte e seis de abril. Chegamos aos cento e dezesseis dias do ano. Faltam duzentos e quarenta e nove para terminar dois mil e vinte e um. E a dois santos Anaclete Marcelino. Comemoramos ainda o dia do engraxate e o dia do goleiro. Esta é a edição vinte e dez mil duzentos e oitenta e seis do Jornal da Manhã. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o o aju de Caba que é o militar de ponta pelada. Fatos marcantes da história. Mil e quinhentos realizando a primeira missa do Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Mil novecentos e sessenta e cinco inaugurada no Rio de Janeiro a TV Globo que se tornaria a rede Globo de televisão. Mil novecentos e oitenta e seis ocorre o acidente nuclear de Chernobyl. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Local, local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Eduardo. O Rio Sonoplasta Hernantes Sampaio. Onze bares foram autuados pela central integrada de fiscalização durante as vistorias realizadas durante o final de semana. Os estabelecimentos estavam descumprindo as medidas sanitárias de prevenção da covid-dezenove. No período, outros dois bares foram interditados após constatação de irregularidades, entre elas a superlotação. Um deles estava com mais de duzentas pessoas. E a central integrada de fiscalização coordenada pela Secretaria de Segurança Pública efetuou vistoria em flutuantes na tarde deste domingo. Dois estabelecimentos vistoriados foram autuados pelos fiscais. O principal objetivo da CIFI fluvial é verificar se os locais estão cumprindo o decreto governamental, fazer as devidas orientações a proprietários e banhistas, além de autuações nos casos em que foram observadas inconformidades. A CIFI vistoriou os flutuantes da Amazônia, Sedutor, Flutuhaus e Berthaus. Os quatro flutuantes não foram identificadas aglomerações e as medidas de prevenção contra a covid-dezenove estavam sendo devidamente cumpridas. Apenas os estabelecimentos Amazônia e Sedutor foram autuados pela Vigilância Sanitária Municipal e Marinha do Brasil por descumprimento administrativo, descumprimento de exigência da cozinha e documentação irregular. O restante, as equipes realizaram apenas o procedimento de orientação. O delegado Rafael Soares, que atua no vigésimo distrito integrado de polícia, participou das fiscalizações e disse que os flutuantes estavam cumprindo o decreto. Alberto Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PT e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Boa semana a todos. Tempo tá claro aqui no sítio histórico da cidade de Peregrini. É Paulo, mesmo ocorre pra cá, pra zona leste também. Nós estamos nesse momento, Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã, aqui no estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, que fica na Avenida Grande Circular. Daqui nós observamos também, Paulo, que o tempo começa a clarear aqui nessa zona da cidade. Peregrini, o meio da semana que passou, foi de muita violência em Manaus. Depois arrefeceu e nesse final de semana tivemos aí três mortes por violência, não é isso? Pois é, Paulo Guerra, né? Foi bem diferente do que ocorrera naquela oportunidade na semana passada, tipo quarta-feira, Paulo, quando nós noticiamos aqui seis mortes, na quinta-feira também não foi diferente aí com aproximadamente, aproximadamente não, quatro mortes registradas e já no final de semana, somando sábado e domingo, apenas três mortes, Paulo, cê colocou muito bem, o meio da semana passada, bem mais violento que todo o final de semana. Um ajudante de obras foi brutalmente assassinado, ele tentou se esconder dos pistoleiros que estavam numa motocicleta, não é, Peregrini, lá no Parque São Pedro? Pois é, Paulo, houve perseguição e morte lá, o Paulo César Cruz, de quarenta e quatro anos de idade, percebeu que tinha uma moto o seguindo, daí ele apressou o passo, quando a moto se aproxima mais, ele tentou correr e viu as portas de um comércio aberta, lá ele tentou se abrigar, ele tentou se esconder, Paulo, mas não adiantou, o assassino pulou da moto, foi atrás dele até dentro do comércio e lá disparou alguns tiros e o matou na hora. Dois bandidos ocupando motocicleta, como sempre, chegaram para assaltar, é, um frigorífico no Parque 10 e um PM que estava por ali, Pelegrini, é, foi baleado e acabou morrendo ontem, não é isso? Infelizmente, Paulo, trata-se do cabo Rosinaldo da Paz, de trinta e oito anos de idade, ele morreu com tiro na cabeça, sabe, Paulo Guerra, ele ainda foi hospitalizado, você colocou muito bem a ocorrência ocorrera lá no frigorífico no Parque 10, ele foi, né, sentar, eh, dominar os bandidos e infelizmente acabou ferido com um tiro na cabeça. Peregrini, bom trabalho pra nós, né, nesta, nesta semana que começou ontem, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, começou no domingo e nós já estamos aí a postos para, para trabalharmos, Paulo, mais essa semana, uma semana abençoada para todos nós, obrigado pela audiência e de todos os nossos ouvintes, principalmente do interior do estado, que nos prestigiam, Paulo, desde a madrugada, não tem acesso muitas vezes a internet e, né, bem diferente dos dos nossos ouvintes da capital que tem acesso ao humano e etc, lá não, é o radinho de pilha, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração ao nosso ouvinte do interior que nos proporciona a maior audiência do rádio. Contigo, Paulo. Obrigado pela igreja e cinco horas e cinquenta e oito minutos em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa Aldeia do Cuxi, em Altazes. A sair no ponto da feira em Codajás. Mais um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Mais seis irmãos do porto de São Raimundo. Mais Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josifão, em Peruri. Mais Assembleia de Deus, no Caldeirão. Web Rádio Imaculada, em Anori. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperancinha, Cajatuba. Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo. Portal Inhamundá, ponto Web Rádio. Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Feira do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuio É. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. E comunitária Anhanguera, da Foz do Caromã, distrito de Borba. Cinco cinquenta e nove. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em três minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Horas, dois minutos em Manaus. O CID Manaus, oferta cinquenta e uma vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira. Os candidatos interessantes nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sim Manaus ponto empregos dois mil e vinte e um arroba gmail ponto com. No currículo deve constar os seguintes dados ou devem constar os seguintes dados atualizados. Números pessoal e secundário para contato e informações sobre o tempo de experiência caso não seja o primeiro emprego. A faixa da Avenida Coronel Teixeira no Complexo Turístico Ponta Negra voltou a funcionar nesse domingo de cinco ao meio-dia para a prática de exercícios físicos, individuais e caminhadas. A praia e o calçadão inferior continuem ter ditados com restrição de acesso ao balneário para evitar aglomerações. A liberação da faixa ocorre para ampliar o espaço para a prática de exercícios e também evitar aglomerações. Mas apesar das recomendações de enfrentamento a covid com a utilização da máscara ao realizar essas atividades, o que se viu foi muita gente sem usar a máscara. O Santuário Arquidiocesano São José Operário localizado na Visconde de Porto Alegre celebrará no dia primeiro de maio a festa de São José Operário com o tema São José, pai trabalhador. A festividade será especial para os fiéis católicos, pois celebram o ano de São José declarado pelo Papa Francisco por meio da carta apostólica Patrício Corde. Até a próxima sexta-feira equipes de vacinação da Prefeitura de Manaus estarão percorrendo os a mais das áreas de abrangência das unidades de saúde situadas nas rodovias AM zero dez e BR um sete quatro para levar a imunização a mil quinhentos e vinte e quatro moradores dessas localidades. Parte desse público concluirá o ciclo de imunização. Idosos de sessenta anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberão a segunda dose da vacina contra a covid-dezenove. As pessoas com as comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação quatrocentos e trinta e quatro desse total começarão a ser imunizadas nessa semana. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que oitocentos e oito mil cento e três doses de vacina foram aplicadas em todo o estado até este domingo, sendo quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e noventa e um de primeira dose e duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e doze de segunda dose. Duas semanas após a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde lançarem o plano de ação para melhorar o desempenho da vacinação contra a covid-dezenove com foco principalmente para o interior, o número de municípios com cobertura da primeira dose abaixo de cinquenta por cento caiu de trinta e sete para vinte e quatro entre os dias nove e vinte e três de abril. Ao mesmo tempo subiu de vinte e cinco para trinta e um o número de municípios com cobertura de primeira dose entre cinquenta e setenta e nove por cento. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas por meio do boletim diário de covid-dezenove a sua edição número trezentos e oitenta e sete divulgado ontem trezentos e setenta e um novos casos de covid-de totalizando trezentos e sessenta e sete mil setecentos e treze diagnósticos da doença no estado. Segundo o boletim foram confirmados onze óbitos por covid-dezenove todos ocorridos no último sábado elevando para doze mil quinhentos e dezessete o total de mortes. A prefeitura de Manaus informou que um total de trinta e seis sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital neste domingo. A prefeitura de Manaus também já definiu a programação para vacinação contra a covid-dezenove para essa semana. No total são sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco pessoas agendadas para receber as doses dos imunizantes Coronavac e Botantan e AstraZeneca Oxford. Nessa segunda-feira as pessoas de dezoito a trinta e quatro anos que apresentam comorbidades iniciam o ciclo de proteção vacinal recebendo a primeira dose do imunizante. Também nesse dia idosos trabalhadores da saúde e pessoas com diabetes, obesidade e cardiopatias recebem a segunda dose da vacina concluindo a proteção contra a covid-dezenove. O cronograma de atendimento segue a ordem decrescente de idade. Preocupado com a organização urbana da cidade o ex-vereador de Itacoatiara professor e juiz Raimundo Silva lamentou que o espaço da orla do município considerado o cartão postal da cidade venha sendo ocupado por automóveis, motos e bicicletas inclusive em sua área inferior prejudicando o e viver as pessoas. Raimundo Silva sugeriu a prefeitura a construção de barreiras para não permitir a passagem de qualquer tipo de veículo inclusive bicicletas. O edital do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus que vai ofertar dezesseis mil bolsas de estudo para a população de baixa renda será lançado agora de manhã. Com benefícios integrais e parcial de cinquenta e setenta e cinco por cento o programa contempla pessoas residentes em Manaus e que possui renda familiar de até um e meio salário mínimo. Os cursos de graduação são para ingresso no segundo semestre deste ano. Seis horas oito minutos em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura em região metropolitana de Manaus e Infra concluiu a nova iluminação viária da ponte jornalista Felipe Dau a ponte Rio Negro. E a nova iluminação cênica da ligação viária alcançou o percentual de noventa por cento de conclusão e o novo sistema de proteção e sinalização náutica está com um percentual de sessenta por cento de execução. O contrato destinado a recuperação do sistema de proteção e sinalização náutica é no valor de quatro milhões trezentos e trinta mil. Já o contrato da reforma da iluminação viária e cênica da ponte é de quatro milhões seiscentos e oito mil dezoito reais e oito centavos. As obras tiveram um ritmo reduzido destes primeiros meses do ano em obediência às normas técnicas de segurança que consideram o risco da execução de serviços elétricos em ambientes abertos no período chuvoso podendo ocasionar descargas elétricas. O presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães anunciou em Manaus abertura de cinco agências no estado do Amazonas beneficiando cerca de duzentas mil pessoas. Além das unidades já anunciadas em Benjamim Constant e São Gabriel da Cachoeira, o banco também abrirá agências em pichona, eiro na pé e barreirinha. Com presença física em noventa e oito vírgula quanto por cento dos municípios do Amazonas a Caixa Econômica é o banco com maior capilaridade no no estado. A Caixa Econômica Federal também aumentou de seis para quinze os municípios atendidos pelas agências barco. Ao todo são trezentas e setenta mil pessoas atendidas pelas unidades que cortam os rios do Amazonas. Em dois mil e vinte a Caixa pagou seis vírgula oito bilhões do auxílio emergencial para um vírgula três milhão de pessoas no Amazonas. Além disso o banco investiu aproximadamente trezentos milhões de reais em apoio às empresas do estado durante a pandemia. Reitor do IFAM promete fortalecer a estrutura do Instituto e impulsionar a pesquisa e implantar novos cursos de graduação no interior do estado. A reportagem é de J. Rai. Durante entrevista exclusiva a reportagem do Jornal da Manhã neste fim de semana o reitor recém eleito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e fã Jaime Cavalcante Alves falou das ações que pretende implementar em sua gestão até o ano de dois mil e vinte e três. Jaime Cavalcante que tem cinquenta e dois anos e é mestre em educação agrícola teve três concorrentes e obteve setenta e três por cento dos votos válidos na eleição realizada a cerca de dez dias. Ele vai complementar o mandato do ex-reitor do IFAM Antônio Venâncio Castelo Branco morto vítima de covid dezenove em onze de janeiro deste ano. O reitor eleito destacou o plano de desenvolvimento institucional PDI que estabelece objetivos e metas a serem alcançados nesse período nos dezessete campi do IFAM sendo três na capital e catorze no interior. Nós precisamos alavancar os nossos cursos técnicos nos campos do interior do estado Amazonas principalmente os campos novos que estão sendo implementados com Miranduba, Boca do Acre, Manacapuru, fortalecer os campos mais antigos do interior e já pensar na implantação de cursos de graduação dos municípios. Para os campos de Manaus nós temos também que fortalecer os nossos cursos técnicos, fortalecer ainda mais os nossos cursos de graduação, mas principalmente fortalecer a nossa pós-graduação. Credenciado em dois mil e vinte como polo de inovação pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial em Brapi, o Instituto Federal do Amazonas, segundo o reitor eleito, aposta agora em parcerias público-privadas com vistas a fortalecer o ensino, a pesquisa e a inovação. Agora com o polo de inovação nós podemos estreitar muito nossa relação com o polo industrial de Manaus, atrair recursos da lei da informática da SUFRAMA e trazer recursos que vai implementar projetos. Durante a entrevista Jaime Cavalcante também lamentou as vinte e duas mortes por covid de servidores do instituto incluindo o ex-reitor Venâncio Castelo Branco, destacou os investimentos de mais de treze milhões de reais feitos pelo IFAM na compra de tablets para os alunos poderem acompanhar as aulas em casa somados a créditos individuais de vinte gigas de internet conseguidos junto ao MEC e a Rede Nacional de Pesquisa, além da sessão de equipamentos para os servidores realizarem suas atividades também de forma remota. O reitor eleito finalizou agradecendo pela votação obtida e dizendo que a missão agora é trabalhar para todos. Acabou a eleição e eu peço agora novamente o apoio para que nós possamos juntos é elevar cada vez mais o nome do Instituto Federal como referência em educação profissional, ciência e tecnologia para o estado do Amazonas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Seis horas treze minutos em Manaus a seguir suicídio, enfermeiro do vinte e oito de agosto encontrado morto dentro de casa na Vila da Prata. Ajudante de obras foi brutalmente assassinado por pistoleiros da motocicleta no Parque São Pedro. PM é morto a tiros por criminosos em moto durante tentativa de assalto a frigorífico no Parque dez. Estas e outras notícias após o intervalo comercial. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas dezesseis minutos em Manaus. Polícia. Polícia. A polícia militar desencadeou a operação Marfim ontem e interrompeu o rolezinho que ocorria na ponte do sete no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Como resultado, ao todo dezesseis motocicletas foram retiradas por irregularidades de trânsito. Desse modo, a ação policial ocorreu com apoio da nona e da vigésima sétima companhia interativa comunitária SICOM e teve como base denúncias da população. Por isso, ao chegar no local, as equipes identificaram grande aglomeração de pessoas e ao fazer a fiscalização identificou as irregularidades. De acordo com o relatório da Polícia Militar sobre a operação Marfim, as equipes flagraram o grupo cometendo infrações de trânsito na área previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Havia, portanto, problemas com falta de equipamento obrigatório e licenciamento em atraso, falta de placa e alteração de características do veículo e claro, o rolezinho que é proibido. Na manhã desse domingo, policiais da vigésima primeira companhia interativa comunitária foram chamados para atender uma ocorrência de suicídio na Vila da Prata. A vítima era um homem de trinta e nove anos. De acordo com o plantonista da vigésima primeira SICOM, o corpo foi encontrado na casa da vítima onde moravam também seus familiares. Aos policiais, o irmão do morto disse que ele já havia tentado suicídio outras vezes e a família estava na luta para que ele se recuperasse. Seis horas e dezoito minutos em Manaus, o que mais aconteceu ao Bento Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, ele vai ser papai. Empolgado com a notícia de que será pai, um homem de setenta e quatro anos de idade, aproximadamente, ontem se se jogou, ontem se esfregou no desfrute, Paulo Guerra e ouvinte, ele bebeu, ele comeu, pagava cerveja pra todo mundo, tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Ele estava empolgado depois do anúncio da namorada que disse pra ele que ela está grávida de quatro ou cinco meses. Ele ficou muito animado e começou a abrir o bolso pagando cerveja, fazendo churrasco pra todo mundo lá pelas tantas. Ele embriagado, Paulo Guerra já disse que desconfiava que o filho não era dele. Daí começou a confusão. O irmão da moça foi pra cima e deu-lhe uma paulada na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro com a cabeça rachada após toda essa confusão. Primeiro ele estava feliz porque ia ser papai. Depois desbebeu, achou que o filho já não era dele. Daí começou a confusão. Confusão entre família. Família dela, todo mundo queria tirar uma casinha, todo mundo batendo, um com pau, outro com tapa, outro com soco. Ele saiu da casa da namorada, é ensanguentado e deu parte na polícia, mas antes teve que passar pelo, pelo pronto-socorro. Você que vai ser papai, todo cuidado é pouco. pronto-socorro vinte e oito de agosto. Pense no plantão tranquilo. Durante todo o final de semana a movimentação foi bem pouca, foi quieto no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Aí o negócio é mais embaixo. Paulo Guerrinho vinte e o homem foi deu entrada, vítima de furada. Ele foi furado com um espeto de churrasco e dava entrada naquela unidade de saúde por volta de vinte e três horas e trinta minutos. Era noite de sábado, onde ele dava entrada naquela unidade de saúde. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, era boca da noite de sábado. O homem vítima de agressão física dava entrada naquela unidade de saúde. Era bem na hora do jogo. Não, mas nem notícia, não tem mais nem graça. O Flamengo ganhava mais uma taça dessa feita da taça Guanabara. Muita gente vibrando, brincando, outros nem ligavam, mas é mais uma taça. Daí Paulo Guerra, na mesma hora do jogo, esse homem levou essa espetada, levou também muita peia, outro deu entrada, vítima de agressão física, agitou um pouquinho a boca da noite de sábado para domingo, no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Dezenove horas e vinte minutos, um homem dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de atropelamento. Há quem diga que ele estava embriagado, foi atravessar a rua, bem na frente de um carro e acabou sendo colhido por esse veículo. Ele estava usando uma camisa do Flamengo número nove, ele era mais um que comemorava mais um título do Flamengo nesse sábado. Pronto-socorro Platão Araújo. Do Platão Araújo, mais uma informação. É de que Paulo Guenha, Rio Vinte do Jornal da Manhã, o homem deu entrada ontem lá por volta de dez horas da manhã. Ele se envolveu em mais uma briga de trânsito. Atenção, é muito crescente, é crescente o o número de pessoas aí envolvidas em briga por causa de trânsito, né? As pessoas, um fecha o outro, um faz uma manobra que o outro não gosta e acaba eh em briga. Isso tem ocorrido muito na cidade, muita gente vai a pronto-socorro, outros procuram delegacia por ameaça devido a essa questão aí de acidentes de trânsito ou fechadas no trânsito. Vem ocorrendo bastante essa questão aí de discussão no trânsito. De polícia, ações da polícia durante o final de semana. foram muitas blitz espalhadas em toda a cidade. A polícia militar, a polícia civil esteve nas ruas aí, a Secretaria de Segurança como um todo, apreendendo drogas, prendendo bandidos e outros aí que foram pegos aí também pela população. Foi o caso de um homem de aproximadamente quarenta anos de idade. Ele é autor de um roubo, ele roubou lá no bairro do Coroado. A ação não deu certo. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã populares deram-lhe uma pisa e se não é a chegada rápida da polícia militar, algo de pior poderia ter acontecido com esse bandido. O mesmo ocorreram ontem à tarde lá no bairro Fazendinha, quando um safado, um ordinário, um desgraçado que gosta de roubar, de aplicar golpes aí, motorista de aplicativo, tinha eh assaltado mais um motorista, mais um pai de família. Daí Paulo Guerra, ele pegou a população, o pegou e deu-lhe uma pisa, pegou uma pisa. Se não é a chegada de um policial a paisano, não tinha nada que chegar lá e salvou a vida desse homem, senão os populares teriam mandado esse bandido dessa para pior. Chegou lá um policial, acho que já é até da reserva, com a cabeça branca lá, com uma arma na mão, não bate no bandido, não, deixa o cara pra lá, não sei o que. Tinha que aparecer na hora que tivesse assaltando aí os pais de família. Mas aí, salvou a vida desse um aí que não foi dessa vez que partiu dessa para pior. Agora motorista de aplicativo, estão todos eles respaldados aí, estão eh se cuidando, todos estão com com aquele negócio de aplicativo, de segurança, tem rádio, tem vários grupos, bandido que for assaltar agora eh motorista de aplicativo, rapaz, vai pegar o dele, eu não tenho dúvida nenhuma, agora os motoristas estão aí cheios de equipamentos pra livrá-los da mão desses ordinários, safados, bandidos que gostam de tirar a vida, inclusive, de pais, de família. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? Lamentável, profundamente lamentável, o cabo da polícia militar, Rosinaldo da paz de vinte e trinta e oito anos de idade, morreu com um tiro na cabeça durante uma ocorrência de furto em um frigorífico do bairro do Parque dez. É profundamente lamentável que mais um policial militar morre eh defendendo a sociedade, né? Aquele policial que todo dia o nosso respeito, o nosso carinho a todos os policiais, tanto da polícia militar, quanto da polícia civil aí, a polícia militar que perdeu aí inúmeros, bateu recorde de mortes aí por covid, eles que são linha de frente, que estão aí eh defendendo a sociedade, muitos perderam a vida por covid, outros morreram também aí em confronto com bandidos, como foi o caso aí do cabo Rosinaldo e a gente lamenta profundamente e a nossa solidariedade, o nosso respeito a todos os profissionais, todos os briosos eh soldados e oficiais da polícia militar aí que doam a vida, literalmente doam a vida em favor da sociedade. Perseguição e morte no Parque São Pedro! A morte estava de motocicleta, um cavalo do cão passeava lá pelas ruas do Parque São Pedro, eles estavam à procura, dois homens estavam no cavalo do cão, eles estavam procurando o Paulo César Cruz de quarenta e quatro anos, o PC, eles estavam atrás do PC, daí os dois estavam na moto, o PC na frente e a a moto vinha perseguindo ali devagar, daí o PC aplumou o passo, daí começou a correr, ele já sabia que no cavalo do cão estavam assassinos e que queriam pegá-los, aí o PC começou a correr, o Paulo César correu, até que encontrou um comércio aberto, ele invadiu o comércio, entrou, entrou no no comércio e os bandidos foram atrás e chegando dentro desse estabelecimento, os bandidos atiraram um, dois, três, três, quatro balaços no PC, que não resistiu ao experimento e morreu. Paulo César Cruz tinha quarenta e quatro anos de idade e a polícia investiga qual seria a motivação do crime, já que nada foi levado da vítima, os homens que chegaram, estavam à procura dele, tão tão e simplesmente para matá-lo, queria matá-lo, queria levá-lo para pior e assim aconteceu, mataram esse homem lá no parque São Pedro com vários tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, na verdade no final de semana, setenta e dois exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada. Apenas um registro de morte foi dessa perseguição lá no parque São Pedro. Agora é contigo, Paulo Guerra. Seis horas vinte e nove minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. em busca da informação encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas trinta e três minutos em Manaus. Esportes. A diretoria do Fortaleza anunciou neste domingo a demissão do técnico Enderson Moreira. A decisão foi tomada um dia após a eliminação da equipe na Copa do Nordeste com derrota nos penaltis para o Bahia por quatro a dois após empate por zero a zero no tempo normal de jogo. No dia seguinte a vitória sobre o volta redonda e a conquista da Taça Guanabara o Flamengo já trabalha de olho na Libertadores. O elenco se reapresentou na manhã de ontem e Rogério Ceni comandou a atividade visando a partida contra a União La Calera dos Chile. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira do Maracanã pela segunda rodada da competição com o Tilantral. Jogos de domingo pelos campeonatos ex-atuais. Começando pelo campeonato cardíaco onde o Fluminense aplicou quatro a um em cima do Madureira. O Bangu perdeu para o nove Goaçu um a zero. Botafogo fez quatro a zero em cima do Macaé. Campeonato Paulista. Santos zero, Corinthians dois. dois. Prai Grandino zero, Perroviária também zero. Palmeiras um, Mirassol dois. No campeonato mineiro. Quatro para o Cruzeiro zero para o Patrocinense. O RT zero, América cinco. No campeonato Paranaense Atlético Paranaense dois, Rio Branco zero. No Catarinense. Joinville dois, Brusque também dois. Estil e Luz zero, Chapecoense também zero. No campeonato Pernambucano, Santa Cruz perdeu para o Veracruz, um a zero. No campeonato Amazonense, Nacional e Clípera empataram em um a um. Seis horas trinta e quatro minutos em Manau. A seguir. Mortes por covid em dois mil e vinte e um no Brasil já superam todo o ano passado. Vinte e nove milhões receberam primeira dose da vacina no Brasil até agora. Índia completa cinco dias seguidos com recorde de casos de covid. Dezenas de casais são presos em motel no Chile por descumprirem a quarentena. Avanço intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente. Transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas trinta e sete minutos em Manaus. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com o número do reciclagem de reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abra Latas, o país obteve um índice de reciclagem de noventa e sete vírgula quatro por cento. De quatrocentos e duas vírgula de quatrocentos e doze vírgula mil toneladas, ou melhor, de quatrocentos e vírgula duas mil toneladas de latas vendidas, foram recicladas trezentos e novecentos e um vírgula cinco mil, ou aproximadamente trinta e um bilhões de unidades de latinhas de cerveja. Hong Kong e Singapura anunciaram nesta segunda-feira a intenção de inaugurar em vinte e seis de maio um corredor aéreo que permita aos viajantes das duas cidades não observar quarentena em sua chegada. Em dezembro, os dois centros financeiros adiaram o projeto após uma nova onda de contágios em Hong Kong. A partir de vinte e seis de maio, um voo diário com duzentos passageiros a bordo vai ligar as duas cidades e a frequência pode aumentar a dois voos diários a partir de dez de junho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa marcou para hoje, dia vinte e seis às dezoito horas, uma reunião extraordinária da diretoria colegiada para avaliar os pedidos de estados e municípios para a importação da vacina Sputnik V usada na imunização contra a covid-dezenove. O imunizante é produzido pelo Instituto Gamaleia da Rússia. A reunião de deliberação foi marcada dentro do prazo estipulado pela lei de acordo com decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que determinou a análise da questão dentro do prazo de trinta dias. Amanhã, dia vinte e sete, terça-feira, a Anvisa deve analisar o pedido de uso emergencial da combinação dos medicamentos banglanivimab e etezivimab para o tratamento da covid-dezenove. Os remédios são produzidos pela farmacêutica L Lili do Brasil. O pedido foi protocolado no último dia trinta de março. Com a expectativa de que nos primeiros dias de maio os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e o CPI da covid formada pelo Senado Federal se iniciem de forma efetiva, há uma previsão de que dois meses após o começo das investigações, o Brasil tenha atingido a marca de quinhentos mil mortos durante a pandemia da coronavírus. A análise é do médico libanês Ali Mokidá, professor do Instituto de Métrica de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington. O presidente da Câmara do Lira PPL de APP de Alagoas disse que vai em tornar pública nessa segunda-feira a versão inicial do texto da reforma tributária PEC quarenta e cinco. Pelas redes sociais o progressista disse que o objetivo é discutir com a sociedade, fazer consultas públicas, receber as críticas e os aprimoramentos com transparência e participação de todo. A justiça russa ordenou nessa segunda-feira a suspensão das atividades das organizações vinculadas ao opositor detido Alexei Malvani que poderiam ser declaradas extremistas anunciou um de seus principais colaboradores. As atividades dos escritórios de Navalny e do fundo de luta contra a corrupção UFBK foram suspensas de maneira imediata, escreveu no Twitter Ivan Zanove, diretor do UFBK. Zanove incluiu em sua mensagem fotografias da decisão adotada enquanto os colaboradores de Navalny aguardam um julgamento que pode proibir de maneira definitiva as atividades do grupo. O presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Joe Biden podem se reunir em junho e formou a agência de notícias Ria Nostov neste neste domingo citando um assessor um assessor do Kremlin em meio a tensões latentes entre Moscou e o Ocidente. O assessor de política externa Yuri Ushakov disse que ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre a reunião. O submarino indonésio que estava desaparecido foi encontrado naufragado e dividido em pelo menos três partes no fundo do mar de Bali, disseram opções do exército e da marinha nesse domingo enquanto o presidente enviava condolências aos parentes dos cinquenta e três tripulantes. Mas a equipe de resgate também encontraram novos objetos incluindo um colete salva-vidas que eles acreditam pertencer ao KR Inangala quatrocentos e dois submarino de quarenta e quatro anos que perdeu o contato com o radar na quarta-feira enquanto se preparava para conduzir o exercício de torpedo. A o Anjo Martins informou ontem que está transportando cilindros de oxigênio de outros estados para atender aos hospitais de Fortaleza e outros municípios do Ceará. A medida está sendo tomada após uma explosão ocorrida no último sábado em uma instalação da empresa localizada na capital. Um dos feridos recebeu alta, hoje uma pessoa continua internada. Covid-19 já matou mais brasileiros em quatro meses de dois mil e vinte e um do que em todo o ano de dois mil e vinte. Em cento e treze dias deste ano foram registrados cento e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e nove mortes por covid-dezenove contra cento e noventa e quatro mil novecentos e setenta e seis em duzentos e oitenta e nove dias da pandemia em dois mil e vinte. O país contabiliza catorze milhões trezentos e trinta e três mil quatrocentos e doze casos e trezentos e noventa mil novecentos e vinte e cinco mortes. O Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra covid-dezenove em mais de vinte e nove milhões de pessoas. Levantamento junto às secretarias de saúde aponta que vinte e nove milhões trinta e um mil oitocentos e setenta e quatro pessoas tomaram a primeira dose e doze milhões quinhentos setenta e nove mil e cem a segunda num total de mais de quarenta e um milhões seiscentos e dez mil novecentos e setenta e quatro milhões de doses aplicadas. E a Índia registrou trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um casos de covid-dezenove em vinte e quatro horas e voltou a bater o recorde mundial pelo quinto dia consecutivo nesta segunda-feira. De acordo com dados do Ministério da Saúde indiano, o país que vive o pior momento da pandemia com explosão de infecções e colapso em hospitais, toma agora mais de dezessete milhões de casos e cento e noventa e cinco mil cento e vinte e três mortes, as quais duas mil oitocentos e doze foram registradas no último dia. Como indianos morrendo na filha de hospitais, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha se comprometeram a enviar ajuda como insumos para a produção de vacinas, equipamentos médicos e equipamentos de proteção. A Casa Civil da Presidência da República elaborou uma lista de vinte e três acusações e críticas ao desempenho do governo federal no combate à pandemia e que devem ser alvos de investigação e questionamento de senadores na CPI e da covid. Entre as acusações estão negligência do governo na compra de vacinas, minimização da gravidade da pandemia e ausência de incentivo a adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença, promoção de tratamento precoce contra a covid sem comprovação científica e a militarização do Ministério da Saúde. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decide hoje sobre o início do processo de cassação do vereador doutor Jairinho sem partido preso sob acusação de assassinar o menino Henri Borel de quatro anos de idade. Dois sete membros do conselho de ética da casa irão se reunir para decidir sobre elaboração de uma representação contra Jairinho. Esse é o primeiro passo para que ele tenha uma data cassado. ONG aponta abusos contra a população fronteiriça na Venezuela. Afirma que civis vêm sendo torturados e mortos em áreas próximas a Colômbia. Quarentena e três casais que estavam em um motel foram presos pela polícia do Chile por descumprirem as restrições sanitárias da quarentena em vigor em causa em quase todo o país. Agentes fizeram uma fiscalização na madrugada deste domingo em um motel no sul de Santiago onde constataram que muitos clientes haviam entrado com permissões de deslocamento geral emitidas pela polícia que não os autorizavam a estar naquele local. A fiscalização comprova que alguns portavam permissões temporárias ou outro tipo de salva conduto salvo conduto mas nenhum que permitisse aos mesmos se hospedar nessas instalações já que nenhum conduzia eh condizia com o domicílio do motel. Assinalou Leonardo Alash representante da polícia de La Florida. Muitos casais apresentaram aos oficiais uma permissão que a polícia entrega às empresas para que seus funcionários possam se deslocar a trabalho durante a pandemia. Segundo Alash quarenta e três homens e quarenta e três mulheres foram detidos além de um adolescente de dezessete anos. Os chilenos podem frequentar hotéis e motéis na quarentena usando as duas permissões entregues semanalmente pela polícia para que deixem suas casas. Uma para entrar no estabelecimento e outra para sair no dia seguinte já que é proibido usar as duas permissões em um único dia. Seis horas quarenta e sete minutos em Manaus. A União Europeia deve autorizar a entrada de turista dos Estados Unidos vacinados em breve diz líder do bloco. Entrevista jornal do New York Times, Ursula von der Leyen não informou quando essa flexibilização ocorreria, mas disse que o fato de as vacinas usadas dos Estados Unidos serem também aprovadas pelos países do bloco europeu facilitará a reabertura. Levantamento obtido pelo Estadão aponta que em ações que envolvem réus com foro privilegiado avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal apenas três por cento resultaram em condenação. Na maioria dos casos cinquenta e oito por cento as ações foram remetidas a instâncias inferiores por perda de prerrogativa de função do réu antes da conclusão do julgamento. Outros treze por cento prescreveram e dezesseis por cento estavam à espera de conclusão. Em apenas dez por cento dos casos os réus foram efetivamente absorvidos. Em dois mil e um e dois mil e vinte e um a Câmara dos Deputados gastou seis vírgula quatro bilhões de reais em valores corrigidos com a cota parlamentar. A verba que cada parlamentar federal tem para reembolsos como aluguel de carros, combustível, passagens aéreas, alimentação, contratação de serviços, entre outros. No período de duas décadas as despesas somadas equivalem ao orçamento executado seis vírgula cinco bilhões de reais em dois mil e vinte pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, durante a pandemia global do novo coronavírus. Seis horas quarenta e oito minutos em Manaus, os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Governo faz mutirão e pede que ministérios preparem defesa contra vinte e três possíveis acusações. A Folha de São Paulo. Indonésia encontra submarino naufregado rachado em três partes e com cinquenta e três mortos. O Estado de São Paulo. Baleia Rossi chama de absurdo veto de Bolsonaro para verba de vacina da USP. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Marco Aurélio envia ao plenário a ação que aponta a ambição de Bolsonaro na pandemia. Valor econômico. Economia do país pode ter redução de doze vírgula oito por cento com alta na temperatura global. Estado de Minas. Programa social de Michele Bolsonaro gasta mais do que arrecada em doações. Jornal do Comércio no Recife. Sem definição da Anvisa, governadores do Nordeste ainda temem perder prazo de importação da vacina Sputnik V. Fortaleza Diário do Nordeste. Banho de Mar volta a ser permitido no Ceará. Aglomerações seguem proibidas, academias reabrem hoje. Porto volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio, Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.